Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui pra começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez, eu, Drongo Mendigo, fui preso, gente, sim, e eu vou ter que escapar de uma prisão muito doida! Mas, pra vocês me ajudarem, é muito fácil, é só deixar o like, se inscrever no canal e colocar aqui nos comentários, hashtag liberdade! Que daí eu vou conseguir fugir deste lugar, porque senão, sem a ajuda de vocês, eu acho que não vai ser possível! Então, conto com a sua colaboração, beleza? Também coloca vários emojis de ladrão, seu policial, qualquer coisa nesse sentido! Sem mais delongas, vamos começar o level 1, eu não sei como é que é esse game, mas tô preocupado! Ó, tá começando, eu tô chegando aqui na prisão, com os policiais, eu engordei um pouquinho, tá? Eu sou Drongo um pouquinho gordinho, mas tudo bem! Ai, seja bem-vindo à prisão! A prisão mais perigosa de todas! Agora você vai sofrer nesse lugar! Meu Deus, eu preciso dar um jeito de sair daqui! Gente, aqui tem uma lupa, eu não sei pra que serve essa lupa, mas eu vou usar! Ah, dá pra observar melhor as coisas! Vocês viram o que tem embaixo da cama, é uma pá! Eu acho que dá pra usar ela, hein? Hum, já completei, aqui é o primeiro level, já é um avanço! Vamos continuar! Calma, preciso dar uma escavada! Uou! Buraco na certa! Eu fugi! Lá, 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 lá! Eu estou muito feliz por ter escapado! Porque eu sou bom! Eu sou um mendigo, mas sou um mendigo de respeito, tá entendendo? Bom, esse daqui já é mais assim, hardcore! A gente tem um cara ali, né? Bem maquiado, bem vestido! Eu não sei se ele estava fantasiado ou alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho que salvar ele! Como eu vou salvar? Tirando isso daqui! Meu filho, você tem que sair daí, querido! Gente, eu não sabia que a minha intenção era matá-lo! A minha intenção era roubar as coisas dele, é isso mesmo! Ai, me desculpa, moço! Eu não sou malvado, não sou criminoso, mas prestigiei! Porque, assim, era eu, era você! Daí eu me escolhi! Mas tá! Vem, sim, de novo! Daqui a pouco eu vou conseguir uma skin nova, já quero! Ah, meu Deus, como eu vou fazer pra subir ali em cima? Eu posso estar usando uma corda ou uma planta carnívora? Como é assim, uma planta carnívora? Gente, só uma corda, né? Era só o que faltava! Como que eu vou usar uma planta carnívora? E meio que ela vai me matar, vai me comer! Não tem como eu me proteger com uma planta carnívora, porque ela é perigosa! Ai, meu Deus do céu! Gente, agora lascou um pouco! Lascou um pouquinho! Seu policial! Eu só lamento, mas eu vou conseguir skin escapar de você, tá bom? Bom, a gente vai começar aqui... Gente, o que eu faço? Eu tenho que falar... Ou é um canhão, ou é isso aqui... Você quer um canhão? Ah! Eu joguei ele pra longe, o quê? Eu tava aqui no meu interrogatório básico... E usei um canhão pra jogar ele pra longe, é isso mesmo? Que coisa doida! Bem doida, eu achei! Tá, agora eu preciso dizer o que que é isso! Gente, é uma pecinha! Nossa, eu vou ter que montar! É isso mesmo, produção! Ai, que difícil! Como é que eu monto isso? Tá, já montei um aqui... Ótimo! Ai, a gente coloca assim... Eu sou bom em quebra-cabeça! Adoro montar! Pronto, completei! Achei fácil! Era o cara beijando o outro, ó! Meu Deus do céu, na prisão ainda, ó! Que coisa doida, ó! Tô perplexo! Mas tá... Agora... Já passei! Beleza, não precisa fazer mais nada aqui! Ele tá meio que me entrevistando, é isso que eu tô notando e tá me deixando bem preocupado! Oi, moça! Tudo bem com você? Dronga! Ela tá olhando pra gente no mapa aqui! Como é que eu faço pra ir lá? Isso é meio difícil... Ah, agora eu sou ela! Eu sou a Dronga! Dronga bendiga! Vou ter que dar um jeito de escapar aqui! Ela está chegando no presídio feminino, porque pra quem não sabe, tem as divisões, ou pelo menos deveria ter em todos os lugares, né? Mas tudo bem! A gente vai ter que dar uma checada pra ver se encontrar alguma coisa pra dar um jeito, assim, de escapar de tudo, sabe? Encontrei aqui um negocinho e aqui outro! Nossa, até no cabelo dela! Completamos o desafio, completamos! Isso que importa! Não interessa como! O que interessa é que deu certo! Nós vencemos! Emos eemos! Nós vencemos! Agora a gente tem que dar mais uma olhada, ó! Encontramos aqui um tomate! O que mais será que tem? Ah, um pepino e uma banana! Tadinha! Eu acho que ela fez isso pra comer! Fiquei com dó, não vou mentir! Que assim, ela é uma mendiga, né, gente? É a dronda mendiga! Ela tá chorando! Tadinha! Daquela moça ali! Mas acontece! É normal! Vitória! Gente! Agora eu preciso achar uma chave, é isso? Tá bom! Vou procurar! Ah, encantei! Mas sei bem fácil essa chave de achar! Agora que eu tenho a chave, eu posso sair bem plena! Tchau, meu Brasil! Guarda a liberdade, minha guarda! Ai, 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 ótimo! Piquei bantinho! Ai, mas que que é isso? Que bacharia que eles tão se beijando! Vou jogar um bumerangue! Joga o bumerangue, gente! Só acertar ele! Pronto! Derrubei! Derrubei! E ainda interrompei os beijos! Interrompei os beijos! Beijos! Sem beijos aqui nessa prisão! Me respeita! Eu sou uma nova presa! Dá licença, meu querido! Você está derrubado! Tá espalhando uma lagartixa doida! Mas não tem problema! Você é estranho de qualquer jeito! Caído assim no céu ou você não tá caído? Vamos lá, next! Já quero ver o que me aguarda agora! Eu sou ansioso! Ai, gente, não quero essa skin, não! Tô bem de boa! Assim com essa skin agora que eu tô usando! Oi, moça! Ai, moça do dinheiro! Eu preciso da chave do carro! É isso? Aonde ela guarda a chave do carro? Nossa, ela é careca! Meu Deus do céu! Ai, tá aqui a chave do carro! Encontrei! Preciso dela pra ir embora! Porque senão eu não vou conseguir escapar! Eu vou de fininho! Ela tá meio dormindo mesmo! Ei, moça, roubei seu carro! Tô nem aí! Tô nem aí! Eu vou embora! Eu vou embora! É que este lugar não é muito agradável! Bom, o que é isso? Ó, agora eu já virei o Drongo Bendigo de novo! Gente, eles estão tudo tomando banho! Que nojo! Bom, pelo menos este aqui tá vazio! Eu posso tomar meu banho bem bonitinho, bem quentinho! Ai, moça, dá licença! Dá licença que eu quero tomar meu banho sozinho! Sai pra lá! Tá bom? Gratidão! Derrubei! Pra ele não me incomodar! Porque assim, a prisão a gente tem desses! Tem dessas, dessas coisas! Preciso sobreviver aqui! Tomar meu banho é algo importante! Deixa eu jogar uma coisinha aqui também! Que é o outro desafio! E agora, eu finalmente posso ir! Já me banhei! Tomei meu banho! Tô cheiroso! Agora eu vou embora! Vou pro próximo dia, já! Ai, aqui é o local de roupa! O que eu faço, gente? Eu posso jogar uma meia ou isso aqui? Não sei! Acho que eu vou jogar essa aqui mesmo! Moço! Toma esse spray, filho de... Ai, ele jogou em mim! Ferrou! Era pra ter jogado a meia, eu sabia! Mas eu fiz besteira! Mas acontece! Nem sempre a gente vence, né? Meus amores! É uma meia que eu fui jogar na tua cara! É uma meia bem fedida! Que eu achei ali! Nossa, ele até desmaiou! Tadinho! Me deu pena! Muita pena! Ó, aqui eu tô na tubulação agora! Na tubulação eu fui! E agora? O que eu faço? Deixa eu fazer assim... Pronto! Agora eu posso pleníssimo descer! Ai, ai! Dois beijos! É que eu sou muito estrategista! Completamos mais um level! Pelo menos vergonha eu já não passo mais! Eu já não tô passando! A vergonha não tá indo! Porque eu brilhei! Tá, agora deixa eu jogar isso aqui aqui! Aí eu posso jogar essa pedra ali! E plop! E plop! Aí eu posso descer bem pleno! Como se nada fosse nada! E vai já! Pronto! Ai! Ai, meu raciocínio tá rápido! Isso é coisa boa! Quando o raciocínio tá funcionando! A memória tá boa! É interessante pra nossa vida! Eu fico até feliz! Não sei nem como comentar com vocês! Ai, meu Deus! Fui meio que encurralhado! Gente, vocês podem se beijar quando quiserem! Eu não falo nada pra ninguém! Só me deixa eu ir embora que eu preciso ir! Tá? Desculpa atrapalhar o casalzinho aí! A cena dos pombinhos! Dos pombinhos deurados! Eita, que o cara tá meio mal ali, hein? Agora eu já virei a dronga mendiga de novo! Que eu tenho que fazer os dois se encontrar, né? Porque isso é um casal! Gente, o que eu faço? Uso uma vela? Vou usar uma vela! Não sei pra que eu usaria, mas... Ai, eu não devia fazer isso não, meu Deus! Ah, porque eu usei uma vela também! Ai, às vezes eu piro na batata! Às vezes eu piro, 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 piro! Não devia ter feito isso! Mas errando, aprendendo... Assim é a vida! Eu não sei também porque eu usaria uma corda, mas vou descobrir agora! Acho que pra pular ou puxar... Gente, que coisa feia! Eles estão se beijando! Coisa horrorosa de outro mundo! E esse cara, com a cabeça machucada ali... Ai, vou dar uma ingestão no bumbum dele! Oi, moço! Vem cá! Eu fiz ele escapar pra bem longe! Bem longe de mim! Sai pra lá, horroroso! Brutos! Mas, gente! Vamos fazer o seguinte! Esse vídeo vai ficando por aqui! Se vocês gostaram, deixe seu like! Se inscreva no canal! Ative o sininho das notificações! Que é pra vocês não perderem nenhum vídeo! Tá bom? Então é isso! Um beijo! Um queijo! Ui, meu Deus! Tá meio difícil de montar isso aqui! Pronto! Montei! E até os próximos vídeos! Like e se inscreva!